Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim compartilhar uma reconstrução caseira que eu fiz com essa carga de queratina aqui da Skaff, que era a Max e eu mostrei o passo a passo pra vocês de como fazer a aplicação e como que ficou meu cabelo com ela. Se você tá chegando aqui agora, não esquece de se inscrever porque tem várias dicas pra você cuidar do seu cabelo aí na sua casa. Então bora lá conferir essa reconstrução. Então vamos começar. Eu já lavei meu cabelo duas vezes com shampoo e eu atualmente tô usando esse aqui, o Minoxidin, que ele é pra auxiliar na queda de cabelo e no crescimento. Se for bom, depois eu conto pra vocês e ainda tô em teste. E agora eu vou aplicar essa carga de queratina, que era a Max da Skaff e ela promete aqui hidratação, maciez e brilho intenso e contém geleia real, queratina e creatina na composição. E vamos ver o modo de usar aqui. Após o uso do shampoo, aplique o produto somente no comprimento e pontas, espalhe, massageie, mexa por mexa, agindo por 10 minutos. Enxague em seguida. Então vamos seguir aqui o que tá pedindo na embalagem, né? Então vamos aplicar. Então eu vou dividir meu cabelo aqui no meio. E aí eu vou pegar mexa por mexa e vou aplicar. Vou mostrar pra vocês, ó. É um cremezinho. Aí eu vou pegar e vou aplicar no comprimento as pontas. Ai, tem um cheiro muito bom essa queratina. Vou fazer a aplicação em todo o meu cabelo, vou dar uma acelerada aí no vídeo, tá? E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Ó, já apliquei em todo o meu cabelo e eu vou dar uma desembaraçada com a escova pra garantir a uniformidade do produto Ela ajudou até a desembaraçar o cabelo, que tava bem embaraçada Ele é um creme E o cheiro é muito bom Essa carga de queratina, ela custa uma média de 15 reais Eu peguei uma promoção e eu paguei 10 reais nela Bom, agora eu vou deixar aqui 10 minutinhos Vou dar um coquezinho aqui Vou deixar 10 minutos pra depois enxaguar E aí, gente, eu vou aplicar Depois que eu enxaguar, eu vou aplicar o condicionador Eu tô usando esse aqui, Liso de Cinema, Novex E, gente, essa linha é simplesmente maravilhosa Vocês precisam testar Eu tinha testado a máscara Inclusive tem resenha da máscara aqui no canal Vou deixar aqui no card pra vocês Eu testei o shampoo e o condicionador e, gente Sem comentário, é muito maravilhoso Então, como eu tô usando agora o shampoo pra crescimento Eu parei de usar o shampoo da linha Inclusive tá aqui Ó, inclusive tá aqui o shampoo E aí eu vou aplicar só o condicionador E, gente, esse condicionador é sensacional Ele parece mais uma máscara Eu vou até mostrar pra vocês Aproveitar, né, o vídeo Olha, parece Parece uma máscara de tão consistente que é E na hora que você aplica no cabelo Ele desmaia o cabelo É muito maravilhoso Então é isso Eu vou aguardar esses 10 minutinhos Vou enxaguar a queratina Essa carga de queratina Vou aplicar o condicionador E depois volto aqui pra finalizar com vocês Que ainda eu vou fazer a finalização E mostrar o resultado, tá bom? Bom, então até agora o que eu fiz? Eu lavei meu cabelo com shampoo duas vezes É... Apliquei a carga de queratina Mexa por mexa Deixei 10 minutos Enxaguei Tirei todo o excesso do produto Apliquei o condicionador Enxaguei de novo E agora eu tô aqui Então agora o que eu vou fazer? Eu vou secar com o secador E vou pranchar Que é pra selar bem Esse produto no cabelo Antes de secar Eu gosto de aplicar um protetor térmico Eu vou usar esse aqui Cresce pelo É um levinho com proteção térmica Então eu pego bem pouquinho E espalho E agora eu vou secar bem meu cabelo E agora Vamos para a chapinha Vou ligar ela aqui E eu vou usar na temperatura De 200 graus E vou dividir meu cabelo em duas partes Ah, só uma observação Essa chapinha linda aqui É da Irresistible Me Tem resenha dela aqui no canal Se vocês quiserem conferir, tá? Ela é importada E ela é uma chapinha muito incrível Muito maravilhosa Ela dá um brilho maravilhoso no cabelo Vou deixar aqui no card pra vocês, tá? O vídeo da resenha Se vocês quiserem conferir E também se vocês quiserem adquirir, tá bom? Então vamos lá Vou dividir meu cabelo em duas partes E vamos pegar Opa, pra cá E eu vou pegar mechinhas E ir preenchendo E agora eu vou passar a prancha Gente, eu só vou passar a prancha Por conta Dessa reconstrução que eu fiz, tá? Porque senão eu não ia passar Que é pra selar o produto Bom, vou terminar aqui de pranchar E já volto pra conversar com vocês E mostrar o resultado E esse é o resultado, gente Ó, o cabelo fica bem alinhadinho Super brilhoso E eu gostei bastante do volume Que ficou no meu cabelo Porque eu tenho um pouquinho de cabelo E meu cabelo é bem fininho Então dá uma encorpada nos fios Gostei bastante Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Eu tô simplesmente apaixonada Por essa carga de queratina Com certeza vou aderir pra minha vida Testem aí na casa de vocês E depois me contem o que vocês acharam Então eu vou ficando por aqui Um super beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau